Vamos lá, mau pai pai Num cheater Vais passar mal Pronto, bem os tryharders acisam, não é? Pois é Ai, como é que eu não apanho este post? Vai começar Vai começar bem Essa é a senhora Ai, não lhe toquei Olha, ok Oh Olha, olha, olha Olha, olha Olha Ai, ai Tudo calculado De certeza Tá lá Eu gás me deu uma explosão de irlão Tiveis que dar a volta grande, não foi, bro? Obrigado, dava sempre o suficiente Ora, vai entrar direta Mano Deste-me espaço e tempo Principalmente Por cima dele já Aish O Interessa Ele pensou que tinhas, de certeza Olha Se queres entrega pesada, não entrega Cada presente Cada presente Já no primeiro gol foi assim E cada prende Um, pronto Um jogo é uma vitória, nunca critiquei Mano Ok Ah, isso já está aqui Vou pegar lá Mas valia está a ficar Ficar é a ficar, pô Jesus Ai, a mano Esses joga nos fez, esse gás, pô Nos fez nitinho, equipa de rocket Devem ter, não sei Tipo... Olha Mano Gostaste Gostaste? Ah Ai, inexplose Velho Como? Full boost Puta 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 Da Poxa Isso Boa Nem o meu comentário Oh, merda Merda Isto não foi confio Ah, mano Eu nunca apanho estes bolsas Eu não entendo Ai-ya Oh, velho Está o nerd Está a chegar o gás atrás de ti Está a chegar o gás atrás de ti E esse gás só serve para dar 1x O outro é que faz tudo É muito, só se ele der double touch É muito, é muito para double touch também Merda, pá Ui Oh, mano, se eu soubesse Falhou Oh, mano Oh, mano, como, caraca Lula-se, pá Que puta Mano, que tem 1x, é este Vai, open Boa Boa Oh, não Nenhum Que merda, pá Eu tinha saído com muita mais força Oh, obrigado Obrigado Ah, nem ficou direito, pá Não me interessa Roubei-te o busso e estou eu lá para a frente Ele vai passar a qualquer momento Só não sei qual Que som Fui reto Está tudo Excelente Ai Excelente Mano Mano, que segundo toque Vou embora Vou para trás Vem Agora tens outra Esquece isso Irmão, estas aqui não entram, velho Estas aqui não entram não, estas aqui não defendes Oh, mano, foi o que cheias Isto é cheias autêntico, men Isto é cheias autêntico, men Oh, mano, não 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 Ai que burro Não, que como, pá Oh, mano, eu não me acredito Mano, não sabes se sofrer, caralho Foda-se Oh, que caralho, pá Mano, o que é que confus são estes, mano? Não Oh, mano, não toco Oh, merda Recua, recua Um catapulto está no ar Tento a explodir Oh, mano Agora temos uma de team Está bem Opa Opa Está um gajo atrás Oh, mano E apanha sempre Não consigo explodir, este gajo desvia-se Está a esperar do outro, não está? Mas o outro não foi Oh, velho Falhou O tempo todo para ir e foram ao meu motivo Falhou Foda-se Esse cara já que teve o tempo todo para ir, eu estava a ver É E só foi quando eu fui, mano E a minha, a minha Pega lá Fogo Tua Oh, mano, chuta, chuta, por favor Oh, velho, como é que é possível? Eu não tenho que pu- Boa Open Veio Já não tá Já chegaram É minha Bora Ah Não me deixou acabar o movimento Bateu-me Estou a precisar de Impulsão Acho Isso Oh mano Que graças pá Mania Joga a bola Mas é Agradeço Fogo Para jogar lá assim A meia Tompe Não vou cair É Tirei para trás Em duplo salto Mano Que é que está a acontecer Embarca com força Assim Ai velho Ah Ai Mas no fim Também é fácil Estás com outra A parede A ver Pode ter a viagem Velho Obrigado Obrigado nada Mas já estou na beleza Tá bom Minamarca Se calhar Se cruzares isso direitinho Não é assim Oh bro Acabou 2-2 Não é Animas E o Animas O Assassin's Creed Máquina Golaço Jogo muito Saiu lá Não deve ser muito bom Para marcar isto Está a fugir Está bem Acho que vou atrás Tio bro Ok Vem Close one Não Não ia entrar Mas foi para a defesa época Ai a verdade é bom Pô 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 Não vai acabar com o meu carro Obvio Não vai acabar com o meu carro Não vai acabar com o meu carro Pô Eu estou na merda Ai eu não Ah velho Olha isto velho É Eu sou o rei Daí Olha Está bem Patrocínio Este vídeo é patrocinado Pulo striver Já é a segunda comarca Ah Ai o outro que estava atrás É que defendeu Não sei se foi nesse No striver Não sei Eu sei que chutei A bola passou por um E o outro estava a passar casualmente E defendeu Vamos embora Vamos embora Já não dá tempo para ir buscar Porque só vamos buscar uns patches Ui Pelhou Já vinha Mano não vai acabar com nem o olho ainda É verdade Striver É que está ai com a bagagem cheia Com 4 Só não chutei para a baliza Porque eu sabia que ele ia tentar o predico para a baliza Mas não é isso Que é que eu já fiz velho E eu? O que é que eu fiz? E eu? O que é que eu fiz? Mano Eu vou viver a atenção velho Outro Tá pronto Tapa lento Y'a paru do que ir E aí Eu fdj Que merda É que é o Spirit Não, o Eliars Boa bola, velho Nunca perdi este mapa, não é hoje Boa bola O teu toque foi bom Olha, eu desviei essa incrível Ainda bem Ai-ah Qual é isso? Faz sentido o que ela fez Agora faz Só no meio Vamos poder Quase marca o toque Para ti, perfeitinho Não, porque eu sabia que esse gajo ia chegar primeiro Fica em cima do boost Foi no meu Manu Que que lhes patua o bonde essa bola É no teu Dá-lhe uma Uma mensagem Fui ao Predact Para o remate Quase Assim, ele não chutou e a bola foi embora Não estou ou não parece algum chato? É mas Demorou Ou então alguém falou no chato mesmo Oxe, merda Quase Manu Que Manu Tá lá Ele Que Deus 13 Que Deus Que Deus Tem paz e dois Foda Um sim 13 Bem Johnny salva-me por favor Bem obrigado Mano não vou perder para um puto de 13 anos, desculpa lá Mas é que passam a vida a jogar isto? Os gajos nem sabem apertar uns cordões E estão a jogar isto Que bola Opa, olha lá Mano não Desculpa Fui Ai eu não vais tocar nem isso, é o espírito, WTF Porque os gajos vão sempre Aish Biiiim Poker É o que eu não vou fazer para tirar o lugar da titularidade da Rassal Raps Ai não foi poker, tinha dado 3 mas WTF 3º Que é isso? Mano, o que foi? Quando jogarmos é boosts Rodas Pinturas E foi a gente por cima Vamos, finalmente marquei Não espírito, sai daqui Para de carregar o teu colega Ah Porra o meu coração da Rassin de repente Dei-lhe o bump GG Esperai, deixa-me ir aqui Ai mas, ninguém parte com o Cádiz velho Ai já temos um grande champion Ai já, assim anda bom Pua No estes erros Pai consacraram nestes ranks Que bug? WTF E eu e o Starobal e de repente vou para trás? Velho? É, é minha e eu ta assim Como é que entra velho? E quando chute para outra baliza Falho silbro É Eles eram os dois fake Pronto Ele foi low kickoff É que esse cara já deve ser grande champion para ele Luiz velho Isto foi na season 5 E aí vamos Vê que museu olha Essa já que não Fua Não tem vida para mim Melhor Oh mano Marcas? Não salvei Fua Claro E o lag agora que falhou as bolas todas Decido acertar Desta é a Stefano Soares Mano Esse gajo é italiano Eu descendo em ser portuguesa velho Fua WTF Toma Toma Ai merda Não se este merda vira-me logo para trás Aí Ok 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 Não sei como é que passou Mas já ok Bem Sem boost Olha Eu Não sei como é que foi Não sei como é que foi É que foi O merda E essa bola Mano Mano esse cair sub cuchou a bola vai para a baliza Mano eu não entendo Faz os efeitos mais estranhos mas vai para a baliza Ganhaste o boço não foi? Mano Olha a f*** Puta pariu man Quis tocar de 3 formas diferentes do que com a quarta Que era a unica que eu não queria Claro que disseram que o gordo ia sempre a baliza Olha bem Evidado que esse gajo era mais 6 não? Já ta a mim baixo porra Olha e tu colhe o outro Oh mano como é que eles escutam rapidamente? Que merda pá Se não to acertando a bola Oh mano mas este queijo Ta tudo Boa Só não acredito a quem é deficiente Digo tu já Nem eu acredito que até marca ao contrário Mano Mano como é que essa bola não saiu velho Hum Que larma Já que a faltava E depois vai para o tiktok e eles vão ver E depois vai para o tiktok e eles vão ver Acabou Vamos Vamos Tu te dizer que vamos? Não bate no tiktok sim Bem Não interesse O toque é bom Eu tenho boosts na merda essa mesmo Mais que merda Ai mano o meu carro O meu carro anda de lado Não tenho boosts Tira tenho 9 Ta a apertar Vem ai este ai a merda Foda Block Quick Oh mano nem com o bump velho Oh mano nem com o bump velho Ok Até trinquei a lingua filha da p*** Tive ficado uma careta pesada Mano chegaste rápido Cheguei rápido grande merda Mano Quem é esse tubalhão? Onde vive? O que come? Bem Sexta-feira no Repórter CM Então para ir Dando descontacto E aí Eu vou entrar apá Aí é mal fô Oh mano esse tubalhão filho de uma grande p*** Fogo p*** Aí é só Fogo p*** Nada Fogo p*** Defendi mano com a roda Wtf Mas porquê que exploro tanto tempo mano? Ora Exploro tanto tempo Exploro que a bola saísse mesmo para me contar defesa Hum Hum Outra parede Para tu chegaste todos Agora Mano ffff Vai tudo a frente P*** Não sei porque é que eu sou muito árvore Não sei porque é que eu sou muito árvore Não sei porque é que eu sou muito árvore Não sei porque é que eu sou muito árvore Ai eu marco bilhete P*** Ai é claro que vai sobrar direitinho né P*** P*** Eu não cabrei Eu não cabrei Eu jutei a bola e vou cá Fui para a vassadeira Mano Ssss E se eu tivesse apanhando o gol está a primeira p*** Direta Já te li o serviço esquece isso Eu aposto de champion na divisão 3 Tudo champion, tudo champion no K6 Podiam ter de dar o champion 2 sem essas 10, calhar Champion 2 divisão 4, ou seja, assim Oia, fui de buscar lá, o que é que está a passar? Matou o cheque Vamos lá ver Postas em que? Eu o champion 1 divisão 4 Eu não acabo com o champion 2 na M10 Já está champion 1 Toma Divisão 4 Eu vim a minha Divisão 4 Não Tu foste para o que? Divisão 3? Não Duís? Yeah Wtf Eu estava em rank mais baixo que tudo Ah, está bem Bem, é isso Eu tinha jogado outra forma I guess Estamos num bom plano Bom objetivo Tchau 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 Tchau